E aí pessoal, Vladinaria e galera, tô de volta aqui com minha copiadora pra fazer o que talvez seja o último vídeo dessa série Porque no vídeo de hoje galera, a gente vai descobrir o que acontece se eu tentar me copiar É, é isso mesmo galera, eu vou usar essa bela máquina aqui pra tentar imprimir um clone meu Então vamos começar aqui galera, o conceito é bem simples Eu simplesmente vou usar a máquina aqui pra me copiar e vamos ver se vai dar certo Enfim galera, antes da gente começar já fica aqui aquele convite Se por acaso vocês estiverem assistindo e ainda não forem assistindo no canal, se inscrevam E é lógico, o que talvez seja o fim de uma época aqui, a era da copiadora Capricho no like lindão Bom, tá aqui algo que eu sempre quis fazer Vamos começar tentando copiar minha mão Lembrando que essa copiadora aqui tá um pouco afetada Porque nos vídeos que eu joguei Fanta e tudo mais Acabou entrando um pouco de refrigerante ali dentro E... Vendo se tem papel E perdeu um pouquinho da qualidade da impressão aqui Mas vamos lá, vamos ver o que acontece, tentar copiar minha mão Pra começar Então, sei lá, aqui parece simples Pera aí, de lado é pior né Uma coisa que eu vou fazer é copiar com a luz apagada Porque aí, pega melhor a luz Vamos ver se assim vai Vai Um péssimo ângulo Eu só quero uma cópia, vai pelo amor de Deus Aí, foi Ué, não tá indo? Agora vai Ah, tô sentindo o laser passando aqui da minha mão O canhão de luz Foi Eita, olha o nível de detalhe aqui Olha que da hora Olha Dá pra ver até a parte que minha mão aqui Que eu deixei prensada Ó, ficou legal hein Beleza Vou tentar copiar minhas duas mãos agora Ficou legal cara Deu pra pegar até a aliança bem aqui Vamos continuar Vou desligar a luz aqui do estúdio Pra ver se A gente consegue ver ainda mais Deixar a luz só virada na parede aqui Só pra ter alguma coisa que a gente consiga ver E não cair muita qualidade Vou tentar copiar minhas duas mãos agora Tá aí Eu nem sei se vai caber aqui no quadro, né Até que ficou, cara Isso aqui talvez seja uma das coisas mais inúteis Mas a resolução aqui é muito interessante Vou tentar copiar agora galera A parte de cima da minha mão Quero ver se eu consigo copiar essa cicatriz nova Que eu fiz aqui Gravando um vídeo que não vai pro ar Porque obviamente não deu tão certo assim Mas eu quero ver se Se sai a cicatriz Não sei nem porque tô rindo Tá doendo demais isso aqui Queimadura é sempre dolorido Quero ver se eu consigo copiar Tá, pra copiar tem que tá assim, né Nossa, agora tá muito pra cima aqui Olha como tá aberta a tampa Eu não sei se vai pegar Porque vai entrar a luz aqui de fora E eu não sei se vai pegar Vamos ver Vai pegar com detalhes Tá a uma distância Não tá encostada A cicatriz não tá encostada no vidro aqui Então eu quero ver Vai ser um bom teste Pra ver se pega um pouquinho a distância É, olha só como perdeu a resolução Pela questão de não tá encostado no vidro Aqui pra cima meu braço Ficou meio que tipo Fantasma agórico, hein Mas a mão pegou, cara O que eu acho incrível É o detalhe que pega aqui Por exemplo, na unha Olha só Muito louco, cara Beleza Chega de copiar minha mão Será que eu consigo copiar o meu pé Usando essa máquina? Isso aqui não vai ser fácil não, cara Deixa eu ver se eu consigo Alguma posição pra fazer isso aí Bom A única solução que eu consegui aqui foi Subir em cima da mesa Essa aqui é uma mesa resistente Porque pra aguentar meu peso aqui Não é brincadeira A máquina com certeza não aguenta mais de 100 quilos Então Vamos ligar aqui, ó E vamos colocar o pé Vamos ver se com ela aberta Assim a gente consegue copiar Que pé bonito, hein, Vlad? Cara, eu praticamente não tenho unha No meu dedinho do pé Tá saindo um triângulo pra fora ali Bizarro, mano Beleza Olha que pé sujo, cara Olha isso aqui Ixi O que é isso aqui no meu dedão do pé? Olha, tem uma mancha preta Aqui embaixo do dedão do meu pé Olha isso aqui, cara Eu acho que eu precisava ter limpado o pé Antes de fazer esse vídeo Deixa eu ver o que é essa mancha preta aqui E vamos lá Vamos ver o que eu tenho aqui no pé O que é isso, cara? Tem uma escada, hein? Olha Ou, na boa Falar uma coisa pra vocês, cara Esse celular aqui O Galaxy S20 Ultra Foi caro que só E a câmera Não foca, cara A câmera do S9 É muito melhor, velho Olha só isso aqui Sei lá o que que é isso aí Faltou um pedaço da pele Aqui, tá soltando Meu pé tá descascando É de tanto usar chinelo, velho Beleza Vamos continuar Bom Vamos lá Vamos começar aqui A copiar meu rosto, vai Vamos desligar as luzes Tentar copiar Meio que de lado primeiro Agora desliguei as luzes total Porque Vocês viram como o pé ficou mais fraco Que as mãos Porque entrou luz de fora ali Na nossa copiadora Aí não pega igual Aproximei um pouco mais a copiadora aqui Pra poder Ter um ângulo melhor Vamos ver se aqui vai dar certo Vamos lá Pelo menos eu limpei o vidro Será que vai sair uma boa imagem? Nossa Olha isso aqui Olha minha bochecha aqui gorda Espremida Olha que bizarro, cara Olha essa imagem Que coisa Na boa Isso aqui já vale o like de vocês Eu vou fazer o seguinte Agora eu vou colocar de cara Vou mergulhar de nariz Nessa máquina Vamos ver Se assim já ficou bizarro Imagina de frente Como vai ficar Tem que tomar só cuidado Pra não me cegar Eu levantei isso da hora Eita Bugou tudo ali Olha o que eu fiz, cara Eita Eita Ah não Eu não quero nem que vocês vejam isso Porque é assim que nasce O clone do mal Do Vlad Olha só isso aqui, cara O que é isso? O que houve? Parece que a máquina tentou me matar Olha só, cara Tá tudo rosa aí Com sangue Eu tô com um olho azul demoníaco Meu nariz achatado ali Ô, mano Meu nariz tá da hora, hein Porque dá pra ver até os Poros aqui do nariz Olha só como ficou Dá pra ver aqui, tipo Os buraquinhos do nariz Testa franzida E assim nasce O clone maligno do área secreta Olha, cara Ô Dá boa Vou até tirar Olha, mano Até minha boca aqui Tá meio do mal, velho Vou tirar outra cópia pra Tirar isso aqui a limpo Porque isso aqui não tá legal, não Vou fechar as portas Vou deixar mais escuro ainda Agora tá o mais escuro possível E vamos lá Agora eu não aceito Que tenha ficado daquele jeito Ah, não Piorou Galera Assim nasceu O clone maligno Do área secreta Meu Por que que quando eu copiei A lateral do rosto Olha só como a minha orelha ficou perfeita aqui Olha a barba O nível de detalhe da barba aqui Por que que quando eu copiei a lateral do rosto Deu bom Mas a frente aqui Ficou demoníaco Parece tipo até uma pintura Uma obra de arte aqui Vou fazer a lateral do rosto por último aqui Só porque eu tô preocupado, cara Vamos lá Deixa eu desligar as luzes E a última cópia do vídeo Aqui vai ser essa Só pra ver se eu consigo eliminar O Vlad demoníaco O espírito que habita essa máquina aqui Ok, foi? Não Galera Alguma coisa aqui aconteceu Alguma coisa aqui aconteceu A máquina Cara, eu não sei explicar Tá cortando meu pescoço, velho Pô, isso aqui é demoníaco, velho Não vou dormir com isso aqui não, velho Vou fazer o último teste aqui Vamos ver se minha mão vai ficar assim do mal E ainda deu cópia cancelada ali Sendo que eu não tinha Feito nada, velho Não, não Tem alguma coisa errada aqui? Sei lá Vamos assim Não pode ser, cara Copiando minha mão aqui Só para o desencargo De consciência, galera Olha o barulho Não, cara Tô tremendo aqui, meu Explodi essa máquina Parece que saiu mais normal Mas mesmo assim, velho Tentou começar a cortar meu pulso aqui Tô com medo disso aqui, velho Vou chamar o Ampu Para fazer um negócio sobrenatural Sei lá Vou pegar uma carambite aqui Fechada E vamos ver aqui para a gente encerrar Daí eu vou segurar a carambite com minha mão aqui Vou dar uma faca para o Vlad da máquina O barulho que está fazendo não está normal, velho Olha a luz ali, cara Está meio avermelhada Olha Beleza Mas deu para tirar a carambite perfeitinha Na carambite Ó Perfeita Aí quando eu entro na máquina ali O bagulho fica louco Ok, Vlad Toma aí sua faca É Se vocês ficam curiosidade De saber o que acontece Quando você tenta copiar Alguém Em uma fotocopiadora Está aqui a resposta Você até consegue E talvez seja uma boa maneira De você Descobrir Algumas feridas Algumas coisas Ou que você precisa lavar o pé Minhas belas mãos Mas eu não recomendo Galera Porque Isso aqui É de tirar O sono Olha no meu pescoço Enfim Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje Esse daqui foi o Derradeiro e último vídeo aqui Da nossa copiadora A não ser que vocês queiram Que a gente continue com ela E deixem aqui Sugestões do que a gente pode mais trazer Com essa bela máquina Mas então é isso aí galera Deixem o like aqui Pelo último vídeo Com a nossa copiadora Cara Picha um like lindão Ah e antes de encerrar Vamos Tentar purificar Essa máquina aqui Vamos copiar O meu texto Para a gente limpar Se tiver algum espírito Que habita isso aqui Vá de reto Ok E agora sim Ou essa máquina Pega fogo Ou ela vai ser Purificada Em nome do senhor É o momento que eu peço A oração de vocês galera Mandem energias aqui Mandem Apoio Porque a gente precisa Se livrar disso Ok Saiu aqui a cópia Vamos ver Parece safe pessoal Parece safe Tá tudo tranquilo Acho que agora a gente Liberou A nossa máquina Capricha no like lindão Beleza Valeu Falou E até a próxima